Olá gente, boa tarde. Nós vamos fazer aqui um sabão em barra caseiro para iniciantes, tá? Porque tem pessoas que entraram no canal agora e Andréia, eu entrei no canal agora, não sei como fazer, falam sobre sem soda, com soda, então eu vou usar o sabão glicerinado branco para poder fazer em resposta a essa pessoa, tá bom assim? E vou acrescentar também duas colheres de açúcar, duas colheres de sabão em pó e estou entre colocar álcool ou não, vou ver como é que vai ficar, tá bom assim? Então vamos começar a ralar e já voltamos, vamos começar a ralar, né? Estou de luva gente, vocês estão vendo porque eu estou com a mão ferida, tá? Eu cortei o dedo, então a gente rala aqui que ele é rápido, vou botar ali para derreter somente em 500 ml de água para que ele possa ficar uma pedrinha, uma barrinha bem durinha, tá? Porque se a gente acrescentar mais, ele vai ficar bom, a gente vai fazer ele render, mas eu quero que fique bem durinha para que essa pessoa possa começar a prender, entendeu? Então vamos lá. assim que eu terminar eu volto. Gente, já derreti, tá? Vou colocar dentro da minha panelinha velhinha de guerra para que eu possa elevar o fogo e derreter. Vou colocar logo o sabão em pó, tá? São três colheres, vocês podem colocar a preferência de vocês, no caso aqui eu estou colocando o meu, ó, deu praticamente 100 gramas de sabão em pó. Vou colocar 500 ml de água, da minha água aqui, ó, gente, e vou levar ao fogo, tá? Para derreter. E já volto já já. Gente, estamos de volta aqui, ó, como ele ficou. E eu só vou acrescentar ao invés do álcool, para ele virar tipo um branqueador, eu vou botar uma tampinha de água oxigenada, 40 volumes, tá? Poderia colocar até três, mas eu vou colocar só uma. Como ela é iniciante, e vou colocar numa caixinha de suco, porque o outro que eu vou fazer, eu vou fazer uma multiplicaçãozinha dele. Então eu vou usar a outra forma maior, tá? Ó, minha luva tá tão... mexendo com tanto custo, que ela já tá até dissolvendo. Então vamos lá, vou transferir aqui, ó, tá? Para a caixinha de leite, ó, gente. De leite não, de suco, tá? Vou levantar para vocês poderem ver, colocando. Deixa eu colocar logo, senão... E aí Tem gente que coloca na geladeira Eu não gosto não, tá gente? Vou deixar descansando Porque daqui eu vou fazer outra receita também Com esse sabão Que me pediram pra multiplicar Ah André, eu quero multiplicar pra eu usar Dentro de casa Mas eu não sei como fazer Quando eu faço Ele fica muito mole Ou eu não consigo Tá, então gente Deu esta quantidade aqui, ó Não deixou até a boca não Tá Deve dar uns 750 gramas Por aí, a gente vai pesar depois Eu vou passar um plástico filme aqui Vou deixar descansar Depois eu mostro pra vocês Pra dizer como é que ele tá, tá? E já vou preparar outra receita Olá gente, bom dia Estou vindo aqui com o resultado Do sabão primeiro que eu fiz Eu coloquei aqui nessa caixinha de De suco, tá? Que foi só com a pedra de sabão Com 500 ml de água Uma tampinha de água oxigenada 40, tá? E o sabão em pó Tá, são as três colheres Que corresponde quase a 100 ml Então a gente vai ver como é que ficou Aparentemente Tá Esse aqui seria um clareador, gente Tá? Pra roupas Então a gente vai cortar Eu vou cortar aqui E vou abrir pra vocês Então, gente Tá aqui, tá? Eu abri Eu gosto de pegar com paninho Esse aqui é meu paninho mesmo De trabalho Tá? Eu coloco aqui no pano Ai Não é pra sujar Então, gente Tem que cortar ele Pode cortar ele Ou você pode Tá? Passar o plástico filme nele Tá bom? Eu deixei uma parte aqui Mas eu tenho muita gente aqui em casa Sabe? Começa o período de férias Eu não posso nem Gravar nada aqui Porque o calde anda pra lá Anda pra cá Anda pra lá Anda pra cá Tá? Então aqui, ó Gente Pode cortar uma barra Desse tamanho aqui Esse aqui eu uso como clareador Tá? Então essa aqui é a barra Pra iniciantes Me pediram Dei, eu não sei fazer Como eu posso fazer? Esse ficou até com furinho por dentro Tá vendo? Então esse Ele é feito sem soda Com água oxigenada Ele não é daquele que fica Totalmente duro não É como a gente chama de Uns coloca um detergente Em barra Né? Vou inventar agora Aqui no YouTube Ou você pode pegar A barrinha dele Seca com paninho limpo Não seca com pano Assim como eu fiz Peguei o primeiro pano E sequei não Esse é meu paninho de trabalho E você passa O plástico filme Deixa ele descansar Alguns dias Ah, vai deixar descansar? É Todo mundo precisa De descansa Até o sabão Então você pega assim Tá? Ó Enrola Você não vai fazer o teste Da espuma Andréia Vou Vou fazer com aquele pedaço ali Gente Tá? Isso aqui tá enrolado E eu vou deixar descansar Somente uma semana Tá bom? E vou usar Ficou com furinho no meio Ó, gente Tão vendo? Mas ficou branquinho Tá? E eu vou pegar água Pra gente poder fazer a espuma E testar com esse paninho sujo aqui Bom, gente Isso aqui Vou molhar o paninho Botei uma louca Porque eu estou com a mão cortada Eu mostrei ontem a vocês Tá? Vamos ver se tira essa sujeirinha aqui Ó Ele é um Tira manchas Podemos dizer assim, né? Mas também não é um margiflique Tem que esperar ele fazer efeito Mas eu estou esfregando aqui Tá? Pra vocês poderem ver Que tem a Bendiza da espuma Vamos procurar uma sujeirinha A gente vê se sai Quando a gente espera Ó Tá vendo? Saiu Então pra você iniciante Que me pediu Essa receitinha Tá feita, tá? Sabão Sem soda Só que ele não fica com Muita rigidez Tá? A gente que mexe já sabe Né? Ó Tá vendo? Ele é bom A manchinha que tava aqui Porque esse paninho Eu uso pra limpar a mesa Onde eu tô trabalhando aqui Então Pega esse tipo de sujeira Esse paninho aqui É meu Meu companheiro de guerra Aqui na hora De fazer as receitas Tá? Então eu espero que vocês Tenham gostado Eu por enquanto Tô gravando receitas Só assim Tudo que as pessoas Que estão me pedindo Eu estou fazendo Dentro da minha Né? Do meu limite Tem coisas que eu erro Tem coisas que eu acerto Tá bom, gente? Mais uma vez Obrigada E agora eu vou testar O outro sabão Vou terminar O outro receio Tá? Fiquem com Deus Um beijo bem Gostoso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.